Sorrisos retornam A alma chora Quando vai embora a felicidade Da vida de alguém O rosto revela A dor da tristeza E um pouco a frieza De não receber calor de ninguém Assim é você Que vive andando Só de aparências Que esconde pra muitos Mas na consciência Um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que é a canção Que eu canto agora Te toca e diz Que esta é a hora Que Jesus restaura O seu sentimento Sorrisos retornam Quando a gente corre Para os braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais Que o mundo inteiro Não deixe passar De hoje esta grande oportunidade Ao lado de Deus Você tem de verdade Um grande amigo E fiel companheiro Assim é você Que vive andando Só de aparência Que esconde pra muitos Mas na consciência Um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que é a canção Que eu canto agora Te toca e diz E esta é a hora Que Jesus restaura O seu sentimento Sorrisos retornam Quando a gente corre Para os braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais Que o mundo inteiro Fiel companheiro Não deixe passar De hoje esta grande oportunidade Ao lado de Deus Você tem de verdade Um grande amigo E fiel companheiro Fiel companheiro Fiel companheiro Fiel companheiro Obrigado.